Meu joelho já foi. Por favor, tu lembra das tuas falas? Lembro, era horrorosa. Então vamos lá, vamos fingir o seguinte. Alô? Alô? No caso não é você que... Fala aqui. Ô Marcio, você ligou pro cara do telemarketing? Por que você ligou pro cara do telemarketing? Que carência é essa? Alô? Da net, eu liguei porque eu quero que você me ligue. Eu faço a ligação, Tiago. Mas então deixa que eu te ligo. Não, então tu me ligou. O telefone nem tocou. Então deixa que eu começo. Você fala alô e eu do telemarketing falo é nóis. Caralho, eu atendi. Vamos começar de novo, cara. Então calma, ele tem que falar primeiro. Ele te acha tão maconheiro que antes ele falou, você lembra as suas falas do telemarketing? Alô? Alô, eu lembro do alô. Eu atendi. Marcio, você pode ficar de boa, meu irmão, que eu parei de fumar maconha e de fazer show. Tá de boa. Tá. Tá de boa. Então eu vou te ligar de novo, tá? Vai. Primeiro tem que tocar o telefone. Agora eu falo primeiro. Tá. É, você me ligou. Alô? Não, porra. Se eu tô atendendo, você me ligou. Precisa tocar. Vum. Vum. Alô? Caralho, atende na primeira? Você é muito carente, Marcio. Era? Você atendeu na primeira. Espera tocar mais um pouquinho. Ah, verdade. Já atendeu? Então tá. Alô? Alô, por favor, o Scooby-Loo. Desculpa, desculpa. Vamos de novo. Desliga. O pessoal foi grosso. Desliga na cara dele. Tenta outro. Caralho, Marcio, é muito carente. Por que tá fazendo barulho de madeira, tá na mão, celular? Alô? Alô, por favor, o senhor Marcio Donato? É ele. Oi, senhor Marcio, meu nome é Thiago Souza. Eu sou consultor de negócios da rede Unicarion e Uniban. O motivo do nosso contato é informá-lo que, devido a ótimos relacionamentos que você mantém com os estabelecimentos comerciais de sua região, estamos colocando à sua inteira disposição o cartão Unicarion e Uniban com duas bandeiras. A bandeira Masticar e a bandeira Visa. Para enviar os cartões da sua residência, confirme o seu CEP. Thiago. Oi. Eu não tô interessado, Thiago. Para envio dos cartões, confirme o seu CEP. Eu prefiro umas minas mais experientes, tá ligado? Eu tô com 31, então eu prefiro uma mina mais da minha idade mesmo, ou mais velha, tá ligado? Eu tenho um pouco de receio de pegar essas minas de, sei lá, 22, 23, tá ligado? E a mina, em cima do meu pau, fazia, mas eu sou porra louca. Tik Tok. Aí foi assim, cara, chegou uma mina que estava com a gente lá, que é da época da escola, e uma mina que estava com a gente, óbvio. E aí, ela, ela, tomou-lhe tudo. E aí, e aí, se abençoou, né? Foi batizado, é batizado. Paula, para de atrapalhar, Paula. O que aconteceu foi, eu tava deitado assim, aí a pessoa veio, mas, nossa, parecia que ela tinha feito um Senai da punheta. Sabe, fez doutorado, porra, pegou o óleo, tacou no pau, porra, chapiscou o pau. O pau tava assim, do nada, flá. Ele falou, caramba. E eu falei, pau, também não sei o que é, mas tamo junto. E aí, viado, ela começou a acariciar meu pau, que eu nunca vi meu pau tão feliz. Ele olhava pra mim e falava, porra, Tiagão, você tem essa consideração por mim, Tiagão? Porra, que presente. Parecia que o, parecia que o Goro Diamond tava batendo a punheta pra mim assim, tá ligado? Que era uma punheta japonesa, verdadeira, tá ligado? Era um bagulho, uma destreza, assim. Ela passava a mão. Posso fazer? Pode, pode. Ela passava, segura aqui, Sim, segura aqui. Não, só pra demonstrar. Faz, só pra demonstrar, faz, só pra demonstrar. Olha, a gente dá liberdade pra vagabundo e viciado. Parecia, eu juro pra você, parecia que meu pau tinha entrado, tipo, numa mansão, assim, tá ligado? Meu pau tava relaxado. Parecia que meu pau tava de roupão uma hora, assim, tá ligado? Quando ela tacou o óleo, parecia que meu pau tava fazendo aqueles caras que competem no fisiculturismo. Cara, ele tava tão à vontade que eu falei, e aí, pau? Ele falou, Tiagão. Queria perguntar pra vocês, catapora, como é que vocês foram de catapora? Olha, pode dar um check list de todos aí, eu já tive tudo. Já tive todas? Cachumba. Eu queria muito falar um negócio que, porra, um amigo meu fez com outro brother, que eu achei engraçado que ele veio pra trazer, que ele esperou o irmão dele dormir, e ele, com a caneta, ligou todos os pontos da catapora. Vai ser engraçado se ele começasse a fazer os zodíacos, ó, sagitário, esse mês tá pra você. Mas sabe uma coisa que tinha? Porque as pessoas, como a gente tem um grupo e tal, e o Tiago criou a pose de quebrada, ia fazer show solo, a pessoa vinha e falava, posso tirar a pose de quebrada com você? Eu sempre falava, ih, comediante errado, amigo. O caralho que vocês falavam isso, olha o que esse filho da puta falava, vai tomar. Fala, fala. As pessoas falavam, ó, Tiagão, pode tirar uma foto normal? O Di falava, não, tira na pose de ensino médio. Na pose de ensino médio. Eu não consigo fazer pose de quebrada, que eu tenho o segundo grau completo. Os caras falavam isso. Quando a gente, o Ventura não tava. Eu não sei se todo mundo tem essa referência, mas eu juro pra vocês, se eu encontrasse com o meu eu do futuro, eu primeiro ia ficar olhando o tamanho da cabeça e ia falar, porra, os moleque tinham razão, hein, viado. O Bruninho Mano tá no palco, chega seis japonês, seis japonês, tipo assim, a gente tinha umas oito pessoas na plateia, chega seis japonês pra ficar lá e eram os melhores clientes do bar. Só que os caras queriam ficar na parte de fora, onde tava tendo stand-up. E mais...